Os protestos tiveram início depois que a explosão de um galão de produtos químicos deixou o operário Carlos Felipe de Souza com queimaduras nas pernas. Ele foi levado para o Hospital Souza Guiar, aqui no centro do Rio, e permanece internado. Os operários fizeram duas manifestações, uma no final da tarde de ontem e outra bem no início da manhã de hoje. O Sindicato da Construção Civil Pesada reivindica melhores condições de trabalho e reclamam da falta de plano de saúde e do estado de conservação dos equipamentos de segurança usados nas obras. Os sindicalistas se reuniram com membros do consórcio Maracanã Rio 2014 para discutir as reivindicações. Mas, independentemente do que for discutido, do que for resolvido nesta reunião, os trabalhos aqui só deverão voltar a partir de amanhã. As obras do Maracanã devem custar mais de um bilhão de reais para os cofres públicos e já passou por diversos impasses. O último deles girou em torno da demolição da marquise de concreto, que depois veio a ser aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Adson Ramos, do Rio de Janeiro, para o Boas Novas Brasil.